Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Pessoal, eu vou apresentar para vocês uma história inspiradora de um grande homem, um terraplanista antigo, zetético. Para vocês terem uma ideia, ele entrou na justiça contra o sistema escolar por estarem ensinando a teoria do globo nas escolas. Quando eu li isso eu achei inspirador galera, eu acho que é isso que a gente tem que fazer nos dias de hoje, entrar na justiça. Por que eles estão ensinando uma teoria não comprovada cientificamente nas escolas? Não existe uma única prova da rotundidade da Terra. A Terra não é um globo, a Terra é plana. Eu acho que a gente tem que matar o mal pela raiz mesmo. Se esse homem teve essa coragem, por que nós não vamos ter? Que mal pode nos acontecer? Sermos humilhados, difamados? Isso é lucro por uma verdade. A gente já vem sendo difamado e humilhado há muito tempo. Eu achei essa história uma matéria muito bacana de Paul Hines e ele conta a história de grandes homens, eu vou estar trazendo pro canal. Daí aqui diz, Ebenezer Brich entrou com uma ação contra o sistema escolar solicitando e solicitou a rainha que impedisse o globo de ser ensinado nas escolas. Olha isso, galera. Isso lá no final do século 19, começo do século 20, onde a coisa era muito pior. Eu acho isso aqui inspirador, galera, pra nós. Eu acho que a gente tem que elevar o nível da discussão pra um outro patamar. O que pode nos acontecer? Receber um não? A gente tenta de novo. A gente pode apresentar inúmeros testes de curvatura que não foi detectada uma única polegada de curvatura. Aqui, essa página, tem que tomar muito cuidado com ela, tá, pessoal? É a Flat Earth Society. Ela, infelizmente, ela se vendeu pro sistema. O sistema, ele tende a corromper tudo, galera. Tudo. Qual a única arma da oposição controlada no caso dessa página? A única arma, galera, da oposição controlada é o sofisma. Eles apresentam a verdade, no caso da oposição controlada. Eles apresentam a verdade, mas com algumas mentiras embutidas nela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você notar alguém falando de que a Terra plana é uma mistura de heliocentrismo com geocentrismo, é uma mistura da Terra globo com a Terra plana, cuidado, galera. Cuidado que é a oposição controlada. usando sofismas, querendo embutir sofismas na cosmologia sagrada. Mas pode ter certeza que todos eles vão ter seu acerto de contas com o Criador. Pode ter certeza disso. Então, aqui diz. O inglês Ebenezer Brich, também conhecido como Tio Ebenezer, foi um defensor da teoria da Terra plana, ativo no final do século 19 e início do século 20. Ele falou publicamente para defender a teoria da Terra plana, e costumava usar modelos que construiu para ilustrar seus argumentos. A violação foi a mais ativa na área de Portsmouth. Ele também escreveu vários folhetos, incluindo astronomia destemida, 50 fatos científicos, o maior evento da época, a queda da astronomia moderna. É essa que a gente tem que derrubar, galera. 20 razões contra o Newtonianismo com provas geográficas. Então aqui eles apresentam uma verdade, a história de Ebenezer. a Terra plana, mas você vai abrir essa página, você vai ver que eles falam que a Terra é uma bola, tá? E que ela está subindo no mar primordial, causando a suposta gravidade. Totalmente contra a cosmologia sagrada. Eles falam que a Terra plana está dentro de uma esfera. Baita mentira! A Terra não se move. Está firme e não pode se abalar, assim como fala a Escritura. Aqui é uma, vamos dizer, uma biblioteca digital, né? E daí diz aqui, eu não posso abrir porque é um livro, né? Mas futuramente eu vou adquirir esse livro aqui. Então tem vários livros sobre Terra plana aí, galera. Se alguém tiver o PDF desse, deixe nos comentários, por gentileza. A loja Terra plana termina no Riotto, cena extraordinária em Landford. O senhor British alcançou o ápice da sua fama em Loser, Albert Hall, Salt Sea. Na noite da segunda-feira, quando lecionou as flores da astronomia e suas lições. O salão estava lotado. Olha isso, galera. O salão estava lotado para as pessoas querendo saber da Terra plana. Isso me lembra a atitude de grandes homens dos dias de hoje. Como o Jean do canal Papo Plano, que deu um grande passo criando o evento Flatcom. O professor Siddhartha do canal Professor Terra plana, que está encabeçando o projeto da revista Terra plana. Eu acho que o próximo passo também que a gente tem que dar é entrar na justiça, galera. Eu sei que vai ter vários advogados que acompanham o meu canal assistindo esse vídeo. Se não quiserem se expor, eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição, o meu número telefônico. E se não quiserem estarem de frente com o Capa Preta, pela causa, pelo menos me ajudem me dando um norte. Me ajudem nessa, galera. Como eu falei no começo do vídeo. Que mal pode me acontecer? Que mal pode nos acontecer? Sermos humilhados? Ser humilhado para mim é lucro. Eu vou até o fim, galera. Eu vou até o fim. Uma hora a gente tinha que chegar nesse ponto, galera. Eles vão ter que provar. Eles vão ter que provar que a Terra é um globo. Nunca eles vão conseguir provar isso. Um forte abraço a todos, galera. A Terra é plana. E é a Terra plana que tem que ser ensinada nas escolas. A cosmologia sagrada. Até a Bíblia está a nosso favor. Um forte abraço a todos, galera. Me ajudem aí. Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.